Pelo texto, não serão restituídos ao acusado, mesmo na hipótese de absolvição, extinção da punibilidade ou de nulidade do processo, drogas apreendidas ou instrumentos do crime, que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção, constitua fato ilícito. E mais, no caso de extinção da punibilidade, bens, direitos e valores apreendidos ou sequestrados não serão restituídos, uma vez que se comprove serem provenientes de crime, devendo o perdimento ser declarado na sentença. Já no caso de decretação da nulidade do processo, os bens, direitos e valores apreendidos ou sequestrados não serão restituídos se a ação penal for retomada ou se nova denúncia for apresentada no prazo de 60 dias. O projeto avança, ele pelo menos deixa expressamente na nossa lei que uma sentença de anulação do processo e uma sentença de extinção da punibilidade não impedem o eventual decretação do perdimento de bens vinculados ao tráfico de drogas. Isso acho que é um grande avanço na nossa legislação. Jamais a gente pode admitir que bens relacionados ao tráfico de drogas, como foi esse caso do helicóptero desse traficante do PCC, fossem devolvidos para a criminalidade para usar contra a sociedade, contra novamente as vítimas. Outro projeto aprovado torna imprescritíveis os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. Considerando todos os percalços existentes em nosso sistema de justiça criminal, nada mais razoável que a nossa legislação passe a prever a imprescritibilidade das referidas infrações penais. Por fim, do nosso ponto de vista, a alteração legislativa que ora se propõe não somente possuirá um importante efeito dissuasório, como também permitirá a punição de quem optar por prosseguir cometendo atos de corrupção e lavagem de dinheiro.